Voltamos para o segundo bloco do programa Ponto de Vista Hoje nós estamos recebendo o vereador Capitão Neves Estamos recebendo também a coordenadora da Pastoral da Saúde A dona Lindaura Vicente Rodrigues Guastali E também a agente da Pastoral Aparecida de Oliveira Monteiro Elas que estão explicando o que é a Pastoral da Saúde Quais as atividades que desenvolve Qual a importância dessa Pastoral para aquelas pessoas que precisam de um apoio Aquelas pessoas que muitas vezes não tem condições de participar de uma missa Por estarem enfermas, por precisarem de um apoio Elas vão até essas pessoas, é um trabalho muito importante E agora nós vamos saber quais os dias que eles desenvolvem esse trabalho E como é que você que quer também participar pode estar conhecendo um pouco mais de perto esse trabalho Dona Lindaura, quais os dias que vocês vão até o hospital Ou também nas casas das pessoas fazer esse tipo de atividade que vocês desenvolvem na Pastoral Na Santa Casa nós vamos às quartas-feiras Todas as quartas-feiras tem a visita das três e meia Começa às três e meia da tarde E nas casas a gente faz cada quinze dias Faz a oração e leva a comunhão para os doentes Que nesse tempo eu estava com quase quinze pacientes que eu levava comunhão Agora eu já passei para um e para outro Porque tem que repartir para os ministros, não é que nem o padre falou Tem que repartir Então repartimos um pouco cada um Cada um faz algumas visitas É, para cada um visitar os pacientes nas casas E a gente faz com aquele amor, aquela vontade Porque está eu, meu marido e vai junto os dois Então, e as outras também, que tudo participa Tem também alguma missa ou é mais as visitas que vocês fazem também? Não, nas casas é só a visita No hospital também? No hospital também, tem a missa só uma vez por mês Terceira, terça-feira, acho que é do mês Vocês realizam também? Faz a missa na Santa Casa Agora eu já fiz tudo o programa certinho A senhora participa também, dona Parecida, dessas visitas? Participo, participo Eu mesmo tenho meus doentes lá que eu levo Tenho seis Hoje mesmo é o dia de eu levar para dois Que estão acamados Então eu... É sagrado, cada quinze dias eu tenho que fazer essa... E eles ficam me esperando já, né? Ah, eles ficam aguardando Pera, fica aguardando A gente tem... Guarda e então chega lá O dia que a gente não vai, eles acham falta Porque aí ontem não foi quinta Então às vezes eu não vou na quinta, eu vou na sexta Através até o sábado A senhora vai na casa e no hospital? Na casa Na casa, é Esse é nas casas Agora na quarta-feira que eu vou na Santa Casa Essas pessoas muitas vezes não têm condições de ir até o outro Esses que eu vou em casa é que não têm condições Mas um para a idade e outros já não estão acamados Então não tem condições deles irem até a igreja Então a gente vai na casa E como que é levar essa palavra? Passar um tempo conversando? Como é que essa pessoa se sente assim nesse momento? Se sente bem, porque a gente faz oração, né? Tem oração Às vezes a gente lê uma parte do evangelho Então eles gostam muito Ficam muito gratos Porque o que não ouve na igreja Pelo menos uma palavra de Deus ali Eles ficam muito felizes Então estão já acostumados Que a gente faz essa parte É muito bom Que eles recebem, agradecem muito Estão muito agradecidos Então eu tenho um paciente com 94 anos Está lúcido É um amor de pessoa Ele me fala Enquanto eu estiver viva A senhora que vai trazer a Eucaristia para mim Então isso é muito bom demais E ele fala Como é bom E peça a Deus que a senhora continue fazendo-se bem Continua fazendo-se bem para os outros Tá bom Mas isso é muito gratificante Não tem outra coisa melhor do que você levar uma palavra De Deus para essas pessoas que estão ali necessitadas A gente percebe, né capitão Esse carinho O senhor que é um Vicentino também O senhor deve ter momentos assim também Não só do trabalho Mas dessa interação com as pessoas que recebem esse trabalho A gente olha aqui nos olhos da dona Aparecida E vê a satisfação dela ir, né Ela está falando que o rapaz cobra dela, né Eu acho que ela se cobra também de ir E ir para ela é prazeroso Assim como é para a dona Lindaura Para o senhor Luiz Que não pôde vir Então eu acho que esse é um trabalho Que eu sempre falo para o cidadão O envolvimento com a comunidade A gente que é envolvido com a comunidade Leva um bocado de recompensa Que você quer aparecer Que você tem pretensões Não sei para que isso Bem, nós temos a pretensão de fazer o bem Então esse é o preço que se paga Pela prática das coisas que você faz É igual que a senhora Ela vai se deslocar lá nos seis pacientes Seis pessoas Quem ajuda ela com combustível? Como que ela se desloca? Quem é o dinheiro que se faz? É isso que as pessoas têm que entender Que esse trabalho voluntário requer sacrifícios Todo mundo queria ser Jesus Cristo Mas será que todo mundo queria ser crucificado? Então a gente faz o nosso trabalho básico Às vezes a gente é taxado disso Como elas também Ver, elas têm a participação na comunidade É um trabalho Esse espaço aqui que nós estamos usando Do ponto de vista da TV Câmara É uma oportunidade de levar você a Tupaense O que é um trabalho de uma pastoral Não é... Lá não tem militar Lá não tem vereador Lá não tem ninguém Lá tem um cidadão como você Que está procurando se encontrar E eu vejo aqui pelos olhos da dona Lindaura E da dona Aparecidas Que elas têm 15, 16 anos numa pastoral, né? O certo é ficar pouco tempo para conhecer as outras Mas para conhecer já conhecem tudo Porque quem mexe com saúde Conhece todo Aí você trabalha com o social, com o esporte Então eu vejo aqui Vendo a dona Aparecida Dar esse depoimento E a dona Lindaura A gente vê nos olhos dela A satisfação da prática do bem E o compromisso, né? E o compromisso Às vezes ela está Não, se eu não vou aqui Eu já vou ser Quer dizer Não tem ninguém cobrando O padre não está cobrando Não tem ninguém cobrando Ela Ela está se cobrando E o cidadão está cobrando Não com nenhum intuito A pena de ter o prazer Porque nós somos carentes Nós precisamos ouvir as pessoas A gente gosta de que alguém nos abrace Que nos aperte a mão Que olhe nos meus olhos Que me ouça Que me dê atenção O principal trabalho da pastoral da saúde Ou qualquer outra pastoral É ouvir as pessoas E isso aí Causa um efeito Que economiza muitos remédios Até a gente aqui como vereador A gente vê que no posto de saúde Se tivesse um psicólogo Para atender a pessoa Que vai lá procurar um remédio Talvez ela nem precisasse do remédio Sabe por quê? Ela quer só conversar E desabafar um sentimento Um momento da sua vida Muitas vezes a doença não é física, né? É, psíquica Nós E nós sabemos Porque nós temos essa doença também Você tem Rogério Espiritual Ela tem Todos nós temos a procura do algo O algo mais é o contato com o próximo É a prática do bem E a pastoral da saúde E aqui fique bem claro Aqui A igreja aqui é única Ela se divide por quatro setores Para ficar mais farta do atendimento Aqui ninguém atende fulano Porque é de uma parte Da paróquia De outra Atende o cidadão A única pergunta que se faz Nós podemos entrar? E é bíblico, hein? Se não puder entrar A gente procura Aonde podemos entrar Então o que nós estamos aqui hoje É vivenciando o trabalho De duas Desculpas ao tema De duas guerreiras Que trabalham numa pastoral Que se dedicam Se cobram E participam na prática Do bem comum Vocês andam na cidade toda O capitão falou De algo importante Vocês atuam numa área Mas todas as áreas da cidade Se alguém precisam Vocês estão preparadas Para atuar, né? É, tem vez Que uma vez ligaram Para o padre Ele veio aqui perto Na Vila Vargas Todas as áreas da cidade Daí ele passou para mim Tem que levar a comunhão Tudo bem Pegamos, viemos Trazer a comunhão Só que daí eu passo Para uma da auxiliadora Falar, você é mais perto É assim Mas a gente primeiro Avisou A gente vai Esse mês No dia 11 Vocês têm uma missa Especial, né? Temos A missa dos enfermos Dia 11 Vai ser lá na São Julho do Estadeu Sete e meia da noite Fazer um convite Para a população Todo mundo fica convidado Podem ir até a Nação Jesus do Estadeu Assistir a missa Da Pastoral da Saúde Essa missa aí, né? Dona Lindauro Acabou de falar aqui É um evento mundial Dia 11 de fevereiro É o Dia Mundial dos Enfermos Isso foi estabelecido Durante a gestão Do nosso Papa João Paulo II Que com a finalidade De que fazer Esse Dia Mundial dos Enfermos Com o dia de apelarmos Para que Tenhamos mais atenção Na área da saúde Nos portos de saúde Nos hospitais Nas pessoas Que é um momento especial De nós Nos preocuparmos De uma maneira Porque a saúde Não é só o médico É como nós acabamos de falar aqui É a conversa É um bate-papo É um estabelecimento De um momento especial Ela evita Muitos problemas Contusões, né? Então No dia 11 de fevereiro Que é o Dia Mundial dos Enfermos Todas as igrejas Deverão realizar isso aqui E especialmente Na paróquia São Júlio Tandeudo Com a Pastoral da Saúde Está aqui Será realizada A missa Em celebração Aos enfermos Não Do Brasil Mas ao mundo Mesmo aqui Nós estamos pensando No mundo, né? Fazendo um convite Para que as pessoas Compareçam, né? Compareçam na missa, né? Tá certo Nós estamos já Indo para a parte final Do nosso programa Dona Aparecida Eu queria deixar um espaço aí Para que a senhora Desse um depoimento Fizesse um convite Primeiro Para que as pessoas Pudessem participar A gente percebe Que a senhora tem um carinho Muito especial Pelo que a senhora faz Como voluntária No depoimento Que a senhora fez Então Deixar um espaço Para dar um depoimento E fazer um convite Para que no dia 11 As pessoas participem Quem sabe Alguém vá até lá Essa missa Sinta-se, né? Tocado pelo que estiver Participando lá E passa a fazer parte também Ou seja um voluntário De alguma maneira Contribua com a sociedade Certo É assim Se as pessoas forem Lá na missa Vai ver como que é Porque nós estamos Precisando de Mais pessoas Para entrar Então Que vai lá Vai assistir a missa Vai ver como que é bom A gente fazer Esse tipo de trabalho Isso é muito maravilhoso A gente mesmo Se sente bem Porque Não tem mais nada Do que bom Você fazer o bem Ao próximo Então eu peço Que todos Participe dessa missa Para poder Fazer esse trabalho Também maravilhoso Que a gente faz Parabéns Pela sua disposição Pela sua iniciativa E por ser voluntária Numa ação tão importante Obrigada Dona Linda Deixar um espaço também Para a senhora fazer um convite Reforçar o convite E quem quiser Contribuir Conhecer Contribuir Participando do trabalho Conhecendo um pouco mais Onde encontra vocês Como é que faz Para conhecer um pouco mais O trabalho da pastoral A gente Tem o maior prazer De convidar Todo mundo Para ir assistir A missa Lá na São Judas Sábado Sábado dia 11 Sete e meia da noite Que a missa É própria da pastoral Da saúde Então a missa Já Se torna Assim Para os doentes Para os enfermos Que tem muitos enfermos Que vão comparecer Lá também Quem tiver seu enfermo Na casa Pode ir lá na missa A São Judas Que vai ser celebrada Mais para os enfermos E para todos Que estão lá Assistindo também Então o que a gente Pode fazer é isso daí De convidar todo mundo Para assistir a missa mesmo E se alguém interessar Participar da pastoral Da saúde também Pode procurar a secretaria Ou se não me procurar eu Né Então a gente já vai Traz como que faz Como que não faz Para ser um agente Da pastoral da saúde Não é difícil É só ter vontade E amor Porque sem amor Não faz nada Amor Disposição Amor Disposição E vontade Parabéns pelo trabalho Seu esposo também Que só disse Que participa também A todos os integrantes Da pastoral também Esse grupo Que participa Parabéns E em outras oportunidades A senhora Só tem o espaço Da TV Câmara Para falar Tudo bem Vereador Mais uma vez O senhor Teve oportunidade De trazer um trabalho Tão especial O senhor que Está no seu primeiro mandato Mas a gente percebe Pelos convidados Que o senhor traz Essa preocupação Que o senhor tem E mostrar O ser humano Trabalhando Pelo ser humano O senhor mesmo Que gosta de dizer Que o ser humano Luta Tem uma luta interna Para mostrar O lado bom dele Porque o lado ruim Muitas vezes aflora Com muita facilidade Mas esse lado bom É essa luta interna Então parabéns O senhor já trouxe Tantos convidados Com um trabalho Tão especial Pela nossa sociedade E hoje Um trabalho importante Que é a pastoral da saúde Ela falou Uma palavra chave Tem até um WhatsApp Que mandaram Uma vez uma mensagem Que tinha três pessoas Batendo na porta Era o dinheiro E o poder E o amor Aí perguntou Mas bem Qual é o que eu mando Entrar primeiro Aí o cara Falou assim Mas pô Deixa eu chamar o dinheiro Chamar o poder O que eu vou chamar Chamou o amor Quando chamou o amor Vem o poder e o dinheiro Então o amor É o que faz você vencer na vida Quando você faz uma coisa com o amor Vem o poder Vem o dinheiro Vem tudo Mas não pense no poder Pense no amor Na simplicidade dessas pessoas Eu agradeço a Dona Lindaura Por estar aqui Ter vindo aqui Sei que às vezes é difícil A Dona Aparecida Às vezes as pessoas ficam preocupadas Com medo de falar Mas a gente não falar Não importa Fale alguma coisa É a forma da gente Tocar o coração das pessoas Então nesse dia eu posso Com a permissão das senhoras aí Reforçar o convite Dia 11 de fevereiro Às 19h30 Na paróquia São Judas Ou outra paróquia Com certeza vai ter a missa Todos nós estamos convidados Nesta oportunidade O padre ou o celebrante Vará uma bênção especial Os enfermos Uma forma de purificar Recuperar Mas se você quer se recuperar mesmo Participe de qualquer movimento Da sua igreja Do seu bairro Seja uma pessoa Formadora de opinião Participe Às vezes eu vi ontem Uma reportagem Do cidadão Lá na TV Tem que o cara falou assim Olha esse lixo que está aqui Não é culpa Do fulano de tal A culpa é nós Cidadão Que precisamos exercer A nossa cidadania Sabe o que é cidadania? É você participar De alguma coisa Que mude o seu dia a dia A sua casa O seu bairro As coisas que tem que ser feitas E vocês duas aqui E todas as integrantes Da Pastoral da Saúde Com certeza estão de parabéns Porque o trabalho É um trabalho de formiguinha Que ninguém vê E hoje aqui nós estamos Divulgando e convidando Para que vocês participem Da Missa Mundial Do Dia dos Enfermos Participe da Pastoral Sempre a última terça-feira do mês Na Santa Casa Às 15 horas Temos uma missa lá Depois o padre faz com elas A visita aos enfermos Nós estamos aqui Para somar Colaborar E divulgar Tudo que for bom E salutar A nossa comunidade Obrigado ao cidadão Tupainse Por nos dar a oportunidade De estarmos aqui Como vereador E o que vai acontecer depois Como disse Muito amor Obrigado vereador Obrigado às nossas convidadas E obrigado a você de casa Que acompanha a programação Da TV Câmara Há sete anos Levando até você Informação Mostrando o trabalho Dos nossos legisladores E trabalhos tão importantes Como esse desenvolvido Pela Pastoral da Saúde Aqui na cidade de Tupã Nós ficamos por aqui Obrigado pela sua audiência E até um próximo encontro E até um próximo encontro E até um próximo encontro Obrigado.